Na Cidade do Cabo, um clássico mundial. Alemanha e Argentina se enfrentaram em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. E os alemães mostraram força logo no começo do jogo. Schweinsteiger cobrou falta, Miller desviou de cabeça e enganou Romero. A Argentina tentou reagir com o Higuaín, mas o chute saiu fraco. Na segunda etapa, os sul-americanos levaram perigo neste chute forte de Di Maria. Mas o sábado era alemão. Em jogada rápida, Miller, mesmo caído, tocou para Podolski. O atacante deixou o close na cara do gol para marcar o segundo. E tinha mais, Schweinsteiger fez bela jogada individual. Foi avançando, entrou na área e tocou para a Frederic marcar o terceiro. No último lance do jogo, a Alemanha contra-atacou em velocidade. E Ozil encontrou o close sozinho para marcar o quarto. Com a goleada, a Alemanha está na semifinal da Copa e vai enfrentar o vencedor de Espanha e Paraguai. Os argentinos estão eliminados.